Galera, esse vídeo é o último vídeo que eu vou gravar hoje, vou postar amanhã e tem a seguinte esquemática Uma crítica à direita Por que será que elementos da direita, quando surgem denúncias contra elementos políticos da direita falam que o tal sujeito é de esquerda Como eu sempre digo, desde o começo do meu canal, eu sempre toco na mesma tecla Se o pressuposto para ser honesto seria ser de direita, desonesto, ser de esquerda Eu digo para todo mundo que queira debater Então todos os governos do Brasil, de toda a historiografia brasileira Desde quando Cabral veio para essa terra e tomou a terra dos índios Foram de esquerda Porque todos os governos foram corruptos Ou tiveram casos de corrupção Todos, de forma geral Alguns não provados Portanto, não podemos condenar E outros abafados Que é outra história que não pode ser digerida através do ponto de vista analítico de vídeos Vamos supor Vamos supor É o seguinte Se isso fosse verdade Vocês acham que homens como Aércio Neves seriam de esquerda? Homens como Geraldo Alckmin seriam de esquerda? Fernando Henrique E companhia limitada seria de esquerda? Pessoas, refritam Largam dessa porcaria de fanatismo Nem a direita, nem a esquerda Tem a verdade absoluta nas suas mãos Tem um temente no Youtube Que fez um comentário Tô pitórico E esse Chamou Falou Que o Aércio Neves Era Esquerdista Pessoas Vão estudar história Pra vocês aprenderem Que Honestidade Não é sinônimo de ideologia Mas A honestidade É a formação Familiar Aqueles que tem Formação Familiar Boa Não importa a sua ideologia É A pessoa É honesta Seguindo a lógica Desses caras Então Se fosse assim O Pepe Mugi Que era Do Uruguai Seria um político De direita Que até hoje É É um Cucar Que conseguiu Provar Com 100% De exatidão Que Que é um Honesto Pois bem Galera Fique Com Deus E falou Amém